Here it comes! Boom Shakalaka! Luka Doncic é o terceiro jogador da história da NBA a conseguir médias de triple-double com 30 pontos por jogo durante um mês específico. Durante o mês de novembro de 2019, Luka Doncic teve médias de 32,4 pontos, 10,3 rebotes e 10,4 assistências nos 14 jogos do Dallas Marvilles, foram 9 vitórias e 5 derrotas. Apenas outros dois jogadores da história da NBA conseguiram uma média de triple-double com 30 pontos em um mês do calendário. Oscar Robertson, que conseguiu isso cinco vezes, e Russell Westbrook, que conseguiu duas vezes. Outra sequência do Luka Doncic que está em andamento no momento que eu gravo esse vídeo é a sequência de jogos com pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Ele acabou de completar 18 jogos com pelo menos 25,5, se igualando a Michael Jordan, que também tem uma sequência de 18 jogos com pelo menos esses números, mas eles estão empatados em segundo lugar nesse ranking. Mais uma vez, o primeiro colocado é Big Bull Oscar Robertson, que tem uma sequência de 29 jogos com pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Curiosidade número 2. Anthony Davis se tornou o jogador a marcar mais pontos no primeiro jogo contra o seu ex-time. Dia 27 de novembro foi o primeiro jogo do Anthony Davis jogando pelo Lakers contra o seu ex-time, o New Orleans Pelicans. Ele acabou esse jogo com 41 pontos, batendo o recorde de mais pontos na estreia contra o seu ex-time. Três jogadores lideravam esse ranking com 39 pontos. Kevin Durant pelos Warriors na estreia contra o KC. Stephon Marbury pelo New Jersey Nets no primeiro jogo contra o Minnesota. E Danny Ante pelo Sacramento Kings no primeiro jogo contra o Boston Celtics. Curiosidade número 3. Joel Embiid terminou um jogo com 0 ponto marcado. No jogo entre 76ers e Raptors no dia 25 de novembro, Joel Embiid chutou 0 de 11 nos arremessos, 0 de 4 para 3 pontos e pior ainda, 0 de 3 nos lances livres, além disso, 4 turnovers e 5 faltas, tudo isso em 32 minutos em quadra. Obviamente é a primeira vez na carreira dele que ele termina com 0 ponto no jogo. Nessa temporada, a pior marca tinham sido 14 pontos contra o Cleveland Cavaliers, mas esse jogo já estava decidido desde cedo e ele jogou apenas 22 minutos. A internet, obviamente, não perdoou Joel Embiid. Na própria arena, torcedores do Toronto Raptors tiraram sarro de Embiid imitando o mesmo aviãozinho que ele já fez diversas vezes. Ele também teve que aguentar o Drake batendo palma e gritando MVP, ironicamente, é claro. E também teve a clássica foto do jogo de 100 pontos de Wilton Merlin adaptada ao Camarones. O curioso é a camisa escrito Fila, embora sejam dois Filadélfias diferentes. Curiosidade número 4. Na última semana, houve dois jogos com 40 ou mais pontos de diferença no intervalo. Pode não parecer assim algo tão espetacular à primeira vista, mas são apenas 12 jogos na história da NBA que tiveram uma diferença de 40 ou mais pontos no intervalo. Dos 12 jogos da história, dois foram nessa última semana. Domingo passado, dia 1º de dezembro, o Toronto Raptors chegou ao intervalo derrotando o Utah Jazz por 77 a 37. 40 pontos de diferença. O jogo acabou 130 a 110, ou seja, o Jazz conseguiu cortar a diferença pela metade no intervalo. Ontem, sábado, dia 7 de dezembro, o Philadelphia 76ers venceu o Cleveland Cavaliers por 77 a 36 no intervalo. 41 pontos de diferença. E o jogo acabou 141 a 94, 47 pontos de diferença. Curiosidade número 5. James Harden bateu o recorde de mais lances livres convertidos em um jogo sem nenhum erro. Foi na derrota controversa para o San Antonio Spurs. Controversa porque não validaram uma enterrada que deveria ter sido válida do Harden e talvez isso influenciasse no resultado final da partida. Nesse jogo, ele acabou com 24 de 24 nos lances livres. Ele acabou o jogo com 50 pontos. Nunca ninguém conseguiu cobrar tantos lances livres sem errar nenhum em um jogo. O recorde anterior era de Dominic Wilkins, que na temporada 92-93 teve um jogo de 23 de 23 nos lances livres. O recorde anterior do próprio Harden era 19 de 19 nos lances livres. E nesse jogo, ele bateu um outro recorde negativo. A pior porcentagem de arremessos dentre os jogadores que conseguiram marcar 50 pontos em um jogo, com 29% de aproveitamento. Curiosidade número 6. Zach Lavin ficou a uma cesta de três pontos do recorde da história da NBA em um jogo. No jogo entre Chicago Bulls e Charlotte Hornets, o Zach Lavin acertou 13 cestas de três pontos, igualando o Stephen Curry, que também tem 13 cestas em um jogo, e ficando a uma cesta de três pontos do Clay Thompson, que na temporada marcou 14 em um jogo em cima do próprio Chicago Bulls, do Zach Lavin. Nesse jogo, ele chutou 17 de 28 nos arremessos, 13 de 17 para três pontos, marcou 49 pontos, 27 só no último quarto, e ainda um desses arremessos de três pontos, o último, obviamente, foi o game-winner para os Chicago Bulls após roubarem a bola nos últimos segundos de jogo. Curiosidade número 7. LeBron James venceu um jogo em Utah pela primeira vez desde 2010. Dia 8 de dezembro de 2010, ainda jogando pelo Miami Heat, eles foram jogar em Utah, um jogo fora de casa, e derrotaram o Utah Jazz por 111 a 98. Desde então, LeBron James só voltava com derrotas de Salt Lake City. Até que, no dia 4 de dezembro, a última quarta-feira, os Lakers derrotaram o Utah Jazz em Salt Lake City por 121 a 96, interrompendo essa sequência de derrotas de LeBron James. Se serve um pouco para amenizar, ele não estava disponível nos dois jogos da temporada passada entre Lakers e Jazz, que foram disputados em Salt Lake City. Por fim, curiosidade número 8. Tivemos um intervalo de 10 dias sem Triple Doubles na NBA. Em plena era dos Triple Doubles, onde ficamos dificilmente mais que dois ou três dias sem algum jogador conseguir um Triple Double na NBA, inacreditavelmente tivemos um intervalo de 10 dias sem nenhum Triple Double registrado. A gente vinha de uma sequência de seis dias, com pelo menos um Triple Double todos os dias, entre 18 e 23 de novembro. Aí, um buraco de 10 dias sem Triple Doubles, até que no dia 3 de dezembro tivemos dois, um do Jimmy Butler, Miami Heat, e um do Russell Westbrook, do Houston Rockets. Eu não sei dizer quando foi a última vez que tivemos um intervalo tão grande de dias sem nenhum Triple Double, exceto os intervalos para o All-Star Game, é óbvio. E essas foram mais oito curiosidades sobre a temporada atual da NBA 2019-2020. Confesso que eu estou me divertindo fazendo esses vídeos de curiosidades. Estou pensando até em variações, de repente oito curiosidades sobre uma temporada específica ou sobre um jogador específico, enfim. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeos de oito curiosidades, me digam aí nos comentários. Eu quero pedir desculpas pela luz que ficou mudando durante o episódio inteiro. É porque eu estou gravando aqui na sala do café da manhã do hotel, e a janela, é a luz da rua que está me iluminando pela janela, e o sol fica mudando, as nuvens ficam entrando no meio, enfim. Várias iluminações diferentes durante esse episódio, mas pelo menos eu consegui gravar. Valeu então quem assistiu mais esse vídeo aqui no Bull Chakalaka, e nos vemos no meu próximo. Grande abraço!